O que é produção, não é não? O que é produção? Na verdade eu não sei Mas o salário do motorista É não, é mesmo salário, 15 prata Porra Caralho E não tem simulador de 3 em 3B Não tem off No tempo certo Bom, vamos lá Vamos lá Vamos lá 2 de 3 Vamos lá 4 de 3 Vai estar Capaz 1018 1,370 1,370 1,370 Normal A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 O 6233 informa, o 6233 informa que a gente vai mudar a pista para a 2-0, tem aeronave da VU que está tirando a vuna e vai por a 0-2 e após o seu pouso já será na pista 2-0, então reduzam, você vai realizar o circuito completo e pela vertical deliteral, cruzamento e pela vertical deliteral. Como é que é a vertical deliteral? Então, é só confirmando, eu vou fazer o circuito completo então, eu vou na perna contra o vento, faço ali onde o gol está passando, esse herói e pôr daí. Se você reduzir na via, se possível, é só acompanhar aí o gol, caso é a redentida do gol, se a gente se for a redentida do gol, isso é cruzado na vertical, então se eu reduzo na via, se possível, acompanhar aí o inundador na via, se é bom, assim que ela for usar e controlar, você pode cruzar na vertical. Ah, então tá bom, vai fazer a separação visual, vai cruzar na vertical para a 4-0, a 2-0, a 6-0 e a 2-0. 3-3. Papá, Mike, estão 500 pés, eu estou aguardando a instrução. Vou mudar aí para vocês, tá? No 4-0, 0-1, assim que a nave da VU passar, aqueles anos, você ingressa na pista auxiliar e vai levar lá no ataque sem braço. Ok, vai mudar a pista então, ok? Sim, vai mudar a pista, ingressa agora, a pista auxiliar, ingressa agora, a pista auxiliar, e segue agilizando o táxi até o taxi braço. Ok, entrando na auxiliar e até a braço, então obrigado. 4-2-0, 1-0, 4-0, 4-0, 4-0, 1-0, aqui no companhia, que é braço, vai levar lá no auxiliar. Pois não, via auxiliar de velho a bravo. Gente, agilizando, vai ainda chamar auxiliar, né? Levar na braço, aqui no companhia, com 4-0, não dá. 4-0, 3-0, seu solo flores 2-9, Livra, cruza, 2-0, 7. Livra, cruza, 2-7, boa. 4-0, 3-0, 3-0, 2-8. Si, o pessoal pode deixar ouro o k bloco ouro, a pista預v! Si, o p Ο, est Scorpion, ativar 1-0, 3-0-0. Para o cruzamento, a Xené 6233. Full landing tag! expansão, e depois seguir até o botão de Paraná. Porto de Boi! letra Novo-Vosão da Luz-Vosão da Luz-A-Vosão 3-0-Milion 4-0-Milion 4-0-Milion na Luz-Vosão Boa 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 Bo Vamos lá. Vamos lá.